e até $100 hoje você vai conhecer logo dois aplicativos para poder ganhar dinheiro tá o primeiro é de saque rápido você vai instalar em poucos minutos já vai conseguir solicitar o seu primeiro saque e essa empresa promete pagar na hora e gente o segundo aplicativo ele promete pagar até $100 exatamente isso mais de 500 reais e todos os dois aplicativos são lançamentos que eu tô trazendo para você aqui no canal fresquinho em primeira mão então se você gosta de lançamento assim primeira mão já sabe né deixa o likezão para gente aí Bora bater nossa metinha de 350 likes nesse vídeo tô contando muito com a força e com a ajuda de você gente o like é muito importante deixa o like pelo amor de Deus que é de graça não custa nada aperta esse dedo aí se não você vai esquecer tá eu quero te convidar também para você poder me seguir lá no Facebook galera já tô falando em alguns vídeos aqui do canal acompanha lá no Facebook o link tá aqui no comentário fixado é uma página onde eu tô postando vídeos diferentes lá eu não ensino a ganhar dinheiro são vídeos de entretenimento tá vai lá dar uma acompanhada no conteúdo que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante agora sem muitas enrolações vamos lá para o primeiro aplicativo de hoje fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves olha só o primeiro aplicativo é esse daqui galera vocês já estão acostumados com esse estilo de aplicativo muita gente pede então tô trazendo para vocês aqui em primeira mão tá vamos lá para você poder fazer o download desse aplicativo e do próximo que eu vou mostrar para você você vai estar acessando os comentários fixados deste vídeo aqui é só descer um pouquinho vai na aba de comentários nesse comentário tem o link do meu Instagram me segue lá para você acompanhar as minhas provas de pagamento em tempo real eu saco dos aplicativos assim que eu recebo eu mostro para vocês em tempo real lá nos Stories do Instagram beleza e também lembra né que para você poder fazer o download os links estão assim ó baixo o pp1 e baixo o pp2 é só você clicar no link azul que você vai conseguir fazer o download tá então vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o tutorial bem básico desse aplicativo mas é muito fácil de jogar tá não tem muito segredo não eu vou fazer um saque ao vivo aqui junto com vocês para ver se ele vai pagar na hora ou se vai demorar um tempinho aí tá então a gente já passou aqui pelo tutorial basicamente você viu aí você tem que clicar na figura igual né vamos girar isso aqui tomara que cai no dinheiro na verdade é vai cair deixa eu ver caiu no diamante mas tudo bem esse diamante aqui é que ele é convertido em dinheiro é só você continuar e aqui ó como já passou o tutorial você vai fazer o seguinte clicou aqui ó no docinho laranja vermelho não sei ó amarelo agora vamos clicar aqui no azul no roxo no azul de novo e aqui nesse daqui de novo ó tem um presentinho dando sopa aqui no meio da tela clica em cima dele e assiste o anúncio para você coletar pontos pronto ó coletamos aqui tem de novo aqui essa roleta dessa vez eu não vou gerar não esperar aparecer o xizinho vou coletar aqui e é só isso tá aqui embaixo são os itens especiais que você pode estar usando aqui no aplicativo para facilitar sua vida né de você passar os níveis muito mais rápido e é isso tá galera além disso aqui você tem um sistema de indique ganho também ó deixa eu fechar de novo isso aqui roleta coletar aqui esses pontos o sistema de gente que ganha aqui em cima galera nesses três bonequinhos você pode estar ganhando aí 15 centavos por cada indicação lembrando que o seu amigo tem que assistir pelo menos 20 anúncios tá para você ganhar esses 15 centavos aqui tá para sacar você vai clicar aqui em cima do lado do ursinho beleza do lado esquerdo e aqui pessoal vocês estão vendo que eu tô com saldo de 188 reais e 60 centavos por favor não foca nesse valor maior aqui porque é só para aprender você dentro do aplicativo se você quiser utilizar foca no máximo até os dois e cinquenta aqui para você tá realizando os saques ó aqui você tem que verificar por seis dias ou seja você tem que entrar todos os dias aqui por seis dias para conseguir sacar os dois e cinquenta Ok Diego ele paga esses dois e cinquenta galera eu mesmo ainda não saquei esse valor tá porque como eu testo nos aplicativos para vocês aqui eu não tenho tempo de ficar usando esses aplicativos mas se você quiser testar o que eu sei é que esses valores menores aqui eles pagam certinho tá pelo menos até 70 centavos eu acredito que esse aplicativo aqui vai pagar tá então vou tá solicitando esse saque aqui de dois centavos esse daqui ó o segundo eu não vou conseguir sacar porque eu tenho que assistir 10 anúncios e passado nível 3 eu já passei do nível 3 4 centavos depois nível 6 e por aí vai ó provavelmente eles vão pedir para você assistir mais anúncios aqui também mas vamos sacar esses dois centavos aqui para ver se ele vai pagar na hora pelo menos né aqui você vai estar recebendo pela pagbank se você não tem conta cria sua conta o link tá aqui no comentário fixado também beleza pronto já solicitei eu vou clicar aqui no registro tá sob revisão o horário tá errado tá galera são duas e 5 e 35 não 5 e 35 a data tá certa tá mas vamos ver aqui ó vou clicar aqui no registro ainda tá sob revisão esses aplicativos aqui pessoal costumam pagar aí de 10 segundos até o minuto e se passar disso né de um minuto se não pagar dentro de um minuto ele vai pagar só depois de 10 minutos e 15 minutos esse daqui é lançamento eu não sei como que ele tá funcionando ainda não pagou tá vou esperar dar um minutinho aqui se ele não sair aqui de sobre revisão é porque ele vai demorar mais do que de um minuto para poder pagar e outra coisa também se ele não pagar desinstala tá se você ficar jogando aqui sacar e não receber nenhum valor desinstala aí beleza ó ainda não pagou eu já vou partir aqui para o segundo aplicativo a ideia é só mostrar aqui como é que esse funciona se você gostou é só fazer o download o link tá aí no comentário fixado tal e por enquanto ele ainda não pagou provavelmente vai pagar daqui 15 minutos Bora lá então para o segundo aplicativo de hoje que dá para você ganhar até 100 dólares é muita grana já estamos aqui no segundo aplicativo primeira coisa que você tem que fazer é um cadastro tá então aqui você vai selecionar o tipo de conteúdo que você tem preferência você pode estar marcando aqui romance fantasia e por aí vai clica aqui em start beleza ele vai te dar aqui uma outra coisa para você poder preencher ó permite aqui clica aqui nesse botão para você mostrar que você é um novo usuário Ok aquele até deu um erro é bom acontecer isso para vocês verem aqui em tempo real eu vou clicar aqui em ok ele vai fechar eu vou abrir de novo e pronto já estamos aqui dentro do aplicativo tá galera esse aplicativo aqui eu não sei se porque ele é lançamento ele tá com algum bug mas a ideia principal dele é o que você vai ler aqui esse esses livros né E aí você vai estar ganhando pontos aqui à medida que você vai lendo porém se você entrar aqui ó ele não não entrega nenhum ponto eu vou clicar aqui em redinal para gente poder ler você vai ver que ele não vai entregar nenhum ponto aqui para gente tá E aí como eu falei eu não não sei se algum bug do aplicativo porque ele é lançamento ou se eles vão corrigir isso ou né se é assim mesmo você não vai ganhar absolutamente nada você vai lendo aqui ó só ir passando o dedinho para o lado né E era para a gente tá ganhando ponto aqui ele tá até travando um pouquinho porque como eu falei é lançamento tá então esse daqui é uma das formas de você tá ganhando ponto porém não tá funcionando ainda beleza pelo menos até a data que eu tô gravando esse vídeo aqui mas dá para você você pontuar de outras maneiras eu vou te mostrar aqui agora e outra coisa você nem precisa ficar lendo esses viram que o livro aqui tá todo em inglês tá aqui ó se você clicar em bônus você vai vir aqui que você pode estar cumprindo algumas tarefinhas tal então aqui temos o check-in diário beleza ó check-in por sete dias e por aí vai aqui ó dele reward nessa pode estar recebendo as coisas aqui além disso você pode estar indicando os seus amigos aí para este aplicativo também tá tô aqui você vai estar ganhando fazendo pontuação através do sistema de indique ganho é importante que você faça isso daqui também assim que você criar sua conta ó clica em me Ok e aqui só dá para você se cadastrar através do Facebook então você vai clicar aqui ó Facebook login para você não ter nenhum problema aí com a pontuação tá é só clicar no botãozinho fazer o login para você poder sacar no aplicativo é aqui em cima em Cash Out mas antes ó aqui em cima também ó tem algumas tarefas das empresas para você poder fazer da adjoy bônus da tap joy bônus e pessoal esse aplicativo aqui pode ser muito promissor porque se ele consertar ali aquele negocinho de ler os livros e ganhar ponto vai dar para a gente ganhar muita grana tá então já faz o download aí e deixa ele aí no seu celular e vai utilizando também para você ganhar nesses outros pontos aqui tá então para sacar você vai vir aqui ó em bônus no botãozinho do meio clica em Cash Out e aqui galera olha só o saque mínimo desse aplicativo apenas um dólar tá por isso é isso que eu tô trazendo para vocês aqui no canal eu acredito que não seja tão difícil chegar em um dólar aqui tá mas você pode estar sacando depois também 10 dólares 50 dólares e até 100 dólares como eu falei para vocês no início do vídeo obviamente ele só vai deixar você sacar quando você tiver o valor aqui disponível tá então quando a gente tiver um dólar clica ali ó em earn coins coloca sua conta do PayPal e solicita o seu saque Diego esse aplicativo tá pagando galera não sei falar para vocês porque ele acabou de lançar eu tô trazendo para vocês em primeira mão aqui no canal tá se você quiser conhecer outros aplicativos que já estão pagando é só você entrar aqui no canal e acessar a playlist inclusive vou deixar o link dessa playlist aqui ó com todos os aplicativos que eu já recebi assistir os vídeos aqui dessa playlist porque todos os aplicativos de lá eles realmente pagam ou você pode me seguir lá no meu Instagram que é isso que tá aparecendo aqui na tela e assistir esse destaque aqui aqui ó pagamentos eu vou pedir para dito colocar aqui ó as bolinhas dos destaques é só você clicar lá todos os Stories são de prova de pagamento de aplicativos que eu já recebi e vocês inscritos também tá então você pode assistir os vídeos tanto aqui no canal quanto lá no Instagram e ver quais são os principais aplicativos pagando fechou então quem gostou é só fazer o download os links estão aqui no comentário fixado tá e agora eu tô deixando o salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve aqui no canal tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza e ó se você não gostou dos aplicativos não precisa baixar porque você não obrigado vou deixar dois vídeos aqui para você poder conferir e conhecer mais aplicativos para poder ganhar dinheiro todos os dias tá E se você assistir o vídeo até o final comenta aqui só eu assisti o vídeo até o final só para saber quem fica comigo até o último segundo beleza lembra de me seguir lá na página do Facebook também que eu tô esperando vocês tem certeza absoluta que vocês vão gostar bastante do conteúdo e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui